Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma maquiagem usando os produtinhos lá do 25 de março. Desde que eu postei o vídeo pra vocês da Nessessere com os produtinhos lá, eu perguntei se vocês queriam que eu fizesse uma maquiagem usando os produtos. Eu só não sei se eu usei exatamente os produtinhos que eu mostrei lá, mas todos os produtinhos que eu tô usando são de lá, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem da maquiagem. A maquiagem é uma maquiagem bem simples de fazer, mas que dá um resultado super bonito. E eu só fiz os olhos, tá? Mas eu vou fazer um outro vídeo fazendo a pele usando os produtinhos da 25. Quero poder deixar aqui, né, pedir pra vocês deixarem aqui embaixo qualquer perguntinha que vocês tenham sobre mim, porque o próximo vídeo eu quero fazer de perguntas e respostas. Eu falei isso lá no finalzinho do vídeo, mas eu quero deixar claro aqui também, porque eu quero muito fazer esse vídeo e eu acho que vai ser bem legal. Então, por favor, não me deixem no barco. Mas vamos lá, né? Olha como é que ficou a maquiagem. Então, meus amores, a maquiagem ficou assim. Eu achei que ficou super bonita. Eu usei aquela técnica de delinhar o esfumadinho usando o sombra cintilante, que pra mim é o método mais fácil que tem pra você fazer um olho assim. E eu espero muito que vocês gostem. Se vocês quiserem saber como eu fiz essa maquiagem, é só você continuar assistindo o vídeo. Então, meninas, vamos começar. A maquiagem de hoje é um vídeo muito pedido por vocês, desde quando eu postei o vídeo de... Eu acho que kit para mim, sabe qual é o produto da 25 de março? Então, lá eu perguntei se vocês queriam uma maquiagem no nosso produto. Eu não lembro muito bem o que foi que eu mostrei lá, mas todos os produtinhos que eu fiz essa maquiagem, eu comprei na 25 de março. Eu só fiz hoje a maquiagem dos olhos, porque senão o vídeo ia ficar muito longo se eu fizesse a preparação de pele junto com vocês. Então, eu vou fazer o vídeo da preparação de pele depois e falar. Eu vou falar, 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 eu vou falar. Então, a gente vai fazer esse olho aqui, que tá super simples, fácil e lindo. Olha, como vocês estão vendo, eu não tenho sobrancinha, mas eu sempre faço com esse lápis aqui, ó. Da Luiz Ansi, sabe? Eu falei pra vocês que eu adoro ele. Mas o meu acabou, não tem mais de nada, 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 nada. Se eu descar, não sai nada, então eu vou fazer com o outro, mas eu usar dinheiro com esse aqui. Eu uso, pra ver a cabeça, essa sombrinha aqui da Luiz Ansi. Ela é a marca 440, e eu pego um pincelzinho assim, ó. Eu sei que ela tem que usar esse aqui na parte. E ela fica só um pouquinho mais escura e um pouquinho mais agregadinha. Mas eu não vejo muito problema, não. Então eu vou usar ela pra corrigir, né? Se eu consigo, eu vou corrigir normalmente. E aí, eu vou fazer um desenho dela como corretivo. Então, a corretiva de corretividade, a gente tem que usar essa corretiva. Agora eu vou começar com as sombras. Pra começar, né, hoje eu comecei a fazer um desenho de espumadinho. É, com um delineado mais espumadinho. E, com aquela técnica que eu ensinei pra vocês, que pra mim é mais fácil, usando sombras cintilantes. Vamos ver, usar aquelas sombras cintilantes. Usar sombras cintilantes, porque eu acho que além dela ficar bonita, ela deixa o seu olhar em massa. Então, ó, eu vou começar com a paletinha soltão da Star, que vocês sabem que eu adoro. E um pincelzinho assim, ó. E vou pegar esse pózinho aqui. E vou passar ele no final da pálpebra. Até mais ou menos o meio. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque vocês sabem que ela é bem clarinha. Ó, vou tirar um pouquinho do excesso dessa sombra self. Só pra dar uma espumadinha nessa cor. Olha, agora com um pincelzinho assim, ó. Um pincelzinho assim, ó. Vou pegar a paletinha nude. A versão verde da luz. Eu acho que todas as paletinhas. Tiramos essa da estalha de corretivo. Seu dois anos. Vou pegar essa cor aqui, ó. Que ele é um tipo um rosinha. Sabe? Um verde, um coral. Cintilante. Porque você não precisa. Se você achar que vai ficar tudo muito cintilante, tá? Vou clicar aqui, ó. E começo da minha paleta até mais ou menos a metade. Agora eu vou vir com um pincelzinho assim, tá bem parecido com o fundo do primeiro que a gente usou. E vou pegar a paletinha e dar uma opção B também, ó. Tem esses cor aqui. Essa aqui é uma pincelzinha. Mas eu vou pegar essa cor aqui, ó. Que é o vinho, meu rostinho, sabe? Eu pego o bastinho aqui, pessoal. Primeiro a gente deposita. E eu vou depositar aqui no finalzinho, ó. Fazendo meio que na diagonal, tá? Olha, eu vou tirar o excesso do que você está com a paletinha. Vou descontinho. Olha, vai ficar assim. Não sei se vocês estão vendo o meu bem aqui. Eu acho que é a que eu vou botar aqui no estuário. Mas vai ficar assim. Agora a gente vai fazer um pouquinho. Eu vou vir com a canetinha da Star. Lembra que quando eu comprei eu falei que ela era meio aguardinha? Mas eu vi que na pauta ela ficou bonita, ó. Eu vou pegar um pincelzinho de precisão e rodar uma canetadinha aqui no final, ó. Tipo, correndo pra ela não se encarar. Eu vou dar um sensível. Imagina. Sabe? Eu vou pegar uma cincelinha. Essa é a cor 02. Não sei. Eu vou pegar uma cincelinha aqui. Também vou pegar uma cincelinha. Agora eu posso até uma cincelinha aqui. Achei no final. Vou botar com o pintadinho aqui de roxo. Olha, vai ficar assim, agora vou terminar de fazer a delineada, só vou passar aqui, por cima. Assim, meio simples, muito simples. E pra não ficar muito alto de resãozinho, eu vou começar que ele fica mais pequeno. Agora eu vou pegar um pouquinho de sombra preta e depois eu vou depois abrir aquele finalzinho. E pronto, nossa maquiagem da parte de cima já tá pronta. E agora vamos pra parte de baixo pra depois eu passar a máscara de cima. Pra parte de baixo, eu vou pegar aquele mesmo pincelzinho de preto e vou passar cinco para os meus cílios aqui. Só até a metade, tá vendo? Vou lá, unir. Aqui, tá vendo? Olha, agora vou pegar outro pincelzinho de precisão que você pode usar aqui. E pronto, agora vou aplicar o ácido branco na minha dada. Se você quiser e eu não tiver, você pode aplicar com retinho. E agora eu vou aplicar a máscara de cima, gente. A máscara de cima, eu queria muito usar essa daqui da Playboy, pra vocês verem um resultado magnífico que ela dá. E agora eu vou aplicar o ácido branco na minha dada. Então eu vou ter que usar outra máscara. Desculpa. Mas eu vou ter que usar outra porque eu não achei pra vender. Eu não achei demais essa máscara daqui. Então eu vou usar outra. Eu vou usar a Volume Express da minha dada. Eu vou usar um cíclico de Curvexezinho aqui. Ah, deixa eu falar pra você. Na maioria dos produtos que eu usei, eu comprei ou no Navarro ou na... Ai meu Deus. Ou na... Não sei, não sei se deu certo. E pronto, nossa maquiagem já está pronta. O que vocês acharam? Os olhos foram esses com os produtinhos de lá. Eu achei que ficou lindo. Viu como é que dá pra você fazer uma super maquiagem sem gastar muito? E tipo, esses produtinhos foram super baratinhos. E eu acho que vale muito a pena mesmo. Espero muito que vocês tenham gostado da maquiagem. E eu quero deixar aqui, gente, um pedido pra vocês. Pra vocês deixarem aqui embaixo nos comentários perguntas relacionadas a mim. Sabe? Qualquer pergunta mesmo. Quantos anos eu tenho, onde eu moro, o que eu faço. Qualquer coisa mesmo. Porque no próximo vídeo eu quero responder a perguntinha de vocês. Então, deixem aqui embaixo nos comentários que na sexta-feira eu quero fazer um vídeo respondendo todos os comentários. Tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar um joinha pra mim. Se inscreve aqui se você tá me amando pela primeira vez no canal. Seja bem-vinda e muito obrigada pelo carinho de sempre. Ok? E a gente vai ter um vídeo muito simples. Eu só não sei se vai ser vídeo dia 5 ou dia não. E sempre que eu tiver tendo ideias e conteúdos eu vou postando pra vocês, tá bom? Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!